Vamos falar, por exemplo, de uma notícia que era notícia todo dia. Todo dia tinha hora pra ter notícia. E acabou dia 31 de dezembro. Covid. Todo dia tinha lá. Ah, o consórcio de imprensa fala que morreu não sei quantas pessoas, teve um acréscimo hoje, tão instabilidade, morreu. Dia 31 de dezembro acabou a Covid no Brasil. Nunca mais teve. Nunca mais teve. Existe. Agora eu vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, você não responda. Você fica à vontade, mas eu estou aqui no papel de pessoa a te colocar numa situação, me desculpe, constrangedora, mas se você não quiser, você não fala, porque é um órgão de onde você estava. Mas se você puder dar essa informação, seria interessante. Existe algum viés dentro da Globo pra emissão de notícia? Não. A mim me parece. O que existia, na minha opinião, era essa questão, posição da Globo em, e contra o Bolsonaro, nessa questão dele não defender, na opinião da Globo, não estou aqui pra defender, nem trabalho mais lá, não defender a vacina, não procurar a segunda Globo, defender a vacinação o mais rápido possível de toda a população brasileira. Mas isso é inverdade. Não, mas estou te falando, essa era a posição na época. Por quê? Porque o cara comprou vacina pra todo mundo, está sobrando vacina. Aí existia essa. Ele tratava mal, mas não só a Globo não, né? Sempre tratou mal o jornalista. Então, faltava ele, eu chamo o ministro do Vai da Merda. É. Ele... Fala assim, pô, não fala isso não, fala outra coisa. Não, mas ele não ouve ninguém. Não, mas a partir do dia 28 de dezembro ele escutou. Ele teve o ministro do Vai da Merda depois que acabou o governo dele, porque aí ele calou a boca. Ele viu a merda que fez, assim, né? E o... Conseguiu perder... É um cara, um presidente em exercício consegue perder uma reeleição. Quer dizer, difícil. É. Complicado. Complicado. Agora, conseguiu porque foi uma quantidade de... Agora... Besteiras que, na minha opinião, falou, que podia ser... Esse ministro aí que você falou... O Flávio Dino? Não. O que vai dar merda, no caso... Ah, o ministro vai dar merda? É, podia ter... Sim, calma. Mas se eu falo, quando ele chegava no cercadinho... Esse cercadinho era uma coisa louca, porque... Então, mas o cercadinho... O cercadinho, ele podia chegar, o ministro vai dar merda, acordou o Bolsonaro, o ministro vai dar merda, tá do lado. Chega lá, presidente, o que você vai falar? Não é assessor de imprensa, assessor de imprensa é coisa muito chique. Ele não tem essa chiqueza toda pra ter, não. É o ministro do vai dar merda. Porra, ele tinha tão pouco ministério, botasse um, o ministro vai dar merda. Chega, e aí, presidente, você vai falar o quê? Ah, vou falar que a Globo é uma porcaria, que a Globo me persegue, que a Globo... Não, não fala isso, não. Fala assim, parte da imprensa especializada vem me perseguindo. Pronto, bateu em que... Aí ele falava na Folha, falava na Globo, falava isso. Ele falava na Globo, na Folha de São Paulo, ele bateu em gente pra caramba. Acho que isso tudo prejudicou, prejudicou e... Não, mas a situação da Globo, aí eu tenho uma informação extra-oficial, né, oficiosa, que era o seguinte, e que ele fez uma redistribuição de valores de propaganda institucional do governo. Que a Globo, por conta de ser uma emissora que tinha e tem, né... Maior. É a maior. É a audiência. A maior audiência, ela chega em todo o Brasil, em todos os cantos do Brasil, nos mais remotos, e nesses lugares mais remotos, a única fonte de informação que se tem é o Jornal Nacional? Não, é o Jornal de Locais também. Sim, mas o Jornal Nacional, o Jornal Nacional que fala do Brasil, né? Aonde fala do Brasil é o Jornal Nacional. É a voz do William Bonner, como editor e como apresentador, é que apresenta a notícia pro cara. O cara não tem outra fonte. Isso é verdade. Isso é uma verdade. E ele vai lá e... A Record também chega lá. SBT... Bem menos. Hoje até um pouco mais, mas bem menos. A Globo é... Rede social, hoje em dia, qualquer um não acessa o telefone celular. Tem gente que não tem, cara. Qualquer um acessa esses sites... Tem gente que não tem. Esses sites de fofoca, de tudo, de... Não tem, cara. Não tem. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma ilha de prosperidade no meio de um país maluco. São Paulo é um outro país, muito mais desenvolvido. O Sul é outro país. Minas Gerais. Minas Gerais. Parte de Minas Gerais. Pra cima do Governador Valadares. Minas Gerais é Nordeste, cara. Minas Gerais são muitas as Minas Gerais. Eu sou mineiro. E Minas Gerais são muitas as Minas Gerais. A nossa zona da Mata Mineira é toda influenciada pelo Rio de Janeiro. O Sul de Minas é todo influenciado por São Paulo. Pra cima de Valadares ali, Teoflotone. Cara, é Nordeste, irmão. Inclusive a Sudênia, os Prendenenses, o desenvolvimento do Nordeste, abrange Minas. Inclusive Montes Claros, onde é que um conterrâneo meu fez um império lá, que foi o vice-presidente de Zé de Alencar, que era da minha cidade, Muriáé. Nasceu no distrito de Itamuri. Ele... Foi vice-presidente do Lula. Vice-presidente do Lula. Ele fez o seu império lá, no Império Têxtil, muito com o dinheiro da Sudene. Pra desenvolvimento do Nordeste lá. E criou um Parque Fabril fantástico. Entendeu? E teve essa repercussão toda. Mas aí... Agora eu acho isso. Esse ponto que eu estou te falando, você está me perguntando, viés. A Globo era a favor. Acreditava que ele... Não... A linha da Globo era de que... Ele era contra... E debochava. Debochou várias vezes. Esse ministro vai dar merda. Podia ter falado. Não debocha. Ele debochou. Isso aí eu vi. Dar vacina. Não fala de respirar. Não fala isso. Não fala daquela coisa. Não fala o negócio de jacaré. Ele é tosco, pô. É. Mas ele é tosco. Não fala o negócio de jacaré. Pra que falar que se tomar vacina vai virar jacaré? Caramba, mas o cara é tosco. O que é o problema? É tosco. É tosco. Aí tosco perdeu a eleição. Acabou perdendo a eleição. Perdeu pra um descondenado. Tem que falar descondenado agora. Não existe descondenado. É. Tchau. Não existe descondenado. Agora o cara... Não existe descondenado. Teve o voto lá do Nordeste, né? Então, mas não existe descondenado. Não existe descondenado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri